Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Luna Confiante com vocês. Gente, não é uma resenha ainda completinha porque eu estou testando ele na pele, tá? Gente, eu estou testando bem e já tenho algumas coisas para falar para quem está bem curiosa. Será que vale a pena? Será que não vale? Bom, primeiramente, se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito, deixa aquele super like para ajudar e compartilhe o vídeo com todas aquelas pessoas que gostam da linha Luna. Com certeza vão amar isso aqui, tá gente? Bom, primeiramente, como eu estava falando, para mim ele não é diferentão. Então, se você está procurando alguma coisa diferentona aí, pode ser que você caia do cavalo aí, porque esse aqui não é, certo? Mais diferentão para mim ainda era o Luna Ruby, que é a Natura Tirou de linha, que eu amava aquele Luna, esse aqui não é. Bom, segunda coisa, na primeira impressão que eu borrifei esse perfume aqui, gente, eu tenho que falar que ele tem um aroma delicioso, é um floral delicioso que a Natura simplesmente arrasou aqui. Gente, a primeira borrifada, o primeiro teste que eu fiz com ele, eu peguei e falei, ele me lembrou um pouco a vibe, não é que é igual, não é que lembra o perfume, mas vai na vibe do Luna Radiante. E eu ainda sinto isso, eu sinto que ele vai na vibe do Luna Radiante, sim, porém, com diferenças. O Luna Radiante, ele abre bem solar já com a flor de paramela adocicada, levado para o lado, bem laranjado, bem da cor dele mesmo. Esse aqui já é diferente, eu já sinto como se fosse um Frank, vamos dizer assim, do Luna Radiante, só que tira a paramela e coloca flor de sakura nele, é isso que eu sinto nesse aqui. Terceiro, ele lembra o Luna Tradicional? Bom, primeiramente, eu tenho que falar que na minha pele, eu acho que não lembrou muito, pode ser que algum ponto ele se encontre ali, porque esse aqui, ele tem muito o DNA da linha Luna, chip, certo? Então, pode ser que você, aí na sua pele, sinta a semelhança entre Luna Tradicional com ele também, beleza? Bom, ele lembra o Luna Intenso? Bom, outra coisa, na minha pele também não lembrou o Luna Intenso, eu acho ele extremamente diferente dos dois, tá? O que acontece aqui, esse aqui, ele tem o patchouli também, está bem evidente, porque deixa ele mais amadeirado, porém, não é aquele amadeiradão, não é pesado, não é tão fechado como o Luna Intenso que eu acho, certo? Para mim, ele fica mais floral. Então, pode ser que na sua pele você sinta semelhança também, certo? Bom, para mim, ele vai também pegar um pouco daquele adocicado, meio que floral do Luna fascinante e até mesmo do Valentia. Como eu disse, esse aqui é um chip, gente, ele tem muito o DNA da linha Luna, então você vai se identificar muito com vários Lunas aí, vamos dizer que a Natura pegou, para algumas pessoas, pegou vários Lunas e fez essa mistureba que saiu Luna confiante. Porém, eu já acho diferente, apesar de não ser diferentão, ele ter o DNA da linha Luna, ter essa vaga lembrança do Luna Radiante para mim, eu acho ele extremamente diferente de todos Luna, tá? Não acho ele parecido com nenhum, pode ser que lembre algum, alguma vibe, porque de notas parecidas, porém, não acho ele parecido com nenhum, certo? Para mim, ainda não saiu as notas que ele tem completo, gente, mas pensa no floral, assim, encantador, delicioso, e eu sinto muito, não sei se tem, gente, fala que ele tem flores brancas, mas eu sinto muito o flor de Sakura nesse Luna aqui. Flor de Sakura, para quem não sabe, é flor de cerejeira, e eu sinto muito nesse Luna aqui, certo? Flor de cerejeira, que deixa esse perfume extremamente floral, só que aquele floral levemente adocicado, que lembre cereja, alguma coisa assim. Se você for em alguma farmácia, ver aqueles kits da, não sei se a da Febo, de alguns, geralmente todas as farmácias tem. Flor de cerejeira, vem sabonete, hidratante, cheire aquilo lá, que você vai com certeza se identificar com isso aqui. Eu acho que aquele hidratante vai cair muito bem com esse Luna aqui, certo? Então, para mim, é isso. Luna confiante é uma novidade, não é diferentão, ele lembra alguns Lunas, sim, por causa de ser da mesma linha, tem o mesmo DNA, tudo, porém é diferente. Extremamente agradável, fragrância deliciosa, que vai agradar muita gente, e para mim, eu não sei se tem flor de cerejeira nele, flor de Sakura, mas eu sinto muito nesse Luna aqui, certo? Natura, arrasou, então, logo mais, está com a resenha completinha dele, porque... Bichinho delicioso, quem gosta do Luna aí, da linha Luna, com certeza vai se deliciar com isso aqui, certo? Última coisa, para mim, ele é o melhor Luna? Bom, sinceramente, eu acho que não. Apesar de ele ser delicioso, gostoso, para mim, ele ainda não é o melhor Luna da linha Luna, certo? Para mim, eu ainda continuo com o meu Luna Rubin, que eu amava aquela fragrância lá, e para mim é ele. Beleza? Então é isso, logo mais, está com a resenha completinha. Quem aí já ganhou a mostrinha desse Luna, deixa aí nos comentários, quero saber como que saiu na pele de vocês, ou quem já tem o erro frasco, né? Como saiu na pele de vocês, qual Luna aparece, qual não aparece, é bom, não é, como ficou na pele de vocês. Então conta aí no Box Formação, certo? Caso você queira comprar a Luna, ou qualquer coisa da Natura, entra aí no Box Formação, tem o link do meu espaço digital, cuponzinho de desconto, lançamentos, promoções e tudo mais, beleza? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue o Instagram, a gente aqui no Box Formação. É Silcio Santos, Anderline Oficial, segue lá e até a próxima, então. Tchau!